A Arena, oferecimento, alumiaço vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste. Boa tarde amigos do esporte, alô galera da bola, estamos juntos para mais um Arena aqui na sua TV Punta Verde, canal 5SBT. Somos o sistema opinião de comunicação, o maior do Nordeste. Ele foi embora para o Vila Nova, mas antes bateu um papo com a Tereza do Batom nas Quatro Linhas. Vamos ouvir o ex-comandante do Galo, Masó Júnior. Oi gente, boa tarde, boa tarde Júnior, Batom nas Quatro Linhas no ar. E hoje o nosso entrevistado é um cara que fez o maior sucesso no futebol de Alagoas esse ano. Eu vou ver se ele está em casa, tá? Deixa eu perguntar aqui rapidinho. Então a gente chegou aqui na casa do nosso entrevistado, que já está esperando a gente aqui. Vamos lá? Como é que você ama a lei em 2016? Eu penso que conhecendo mais próximo agora, nos últimos anos do CRB, penso que é o melhor ano esportivo do clube nos últimos anos, sem dúvida alguma. O que é que faltou para o CRB subir? É, não gosto de ficar, sabe, Tereza, ficar alegando, culpando ou tirando qualquer tipo de responsabilidade, que eu também a tenho. Eu acho que muitos jogos aqui em casa nós tivemos muita dificuldade pela própria característica do nosso time, que era um ataque que tinha muita dificuldade quando não tinha espaço, e uma defesa que tinha muita dificuldade quando tinha que subir a linha de frente da pressão alta. e alguns resultados aqui também foram erros individuais inadmissíveis para esse campeonato e alguns falhas importantes do trio de arbitragem. Nosso sentimento não pode ser de ficou faltando algo, tinha que subir, porque o CRB não se planejou e não tinha uma estrutura, um investimento para subir para a Série A. Mas olha, por que a decisão de deixar o CRB? Eu acho que tudo tem um começo, um meio e um fim. E até para mim, para mim também, eu preciso abrir novos mercados. Eu sempre falo que, e estava numa conversa com o presidente, que tem uma coisa gozada, né? Você fazer trabalhos longos nos clubes é muito bom, isso te credencia bastante. Mas ao mesmo tempo, no meu caso, também inibe muito o restante do meu mercado de trabalho. Que eu tenho poucos trabalhos aqui no Brasil, porque foram muito longos, a grande maioria deles. E para o CRB, para o clube, era interessante haver uma, que houvesse uma troca no comando térmico. Era interessante sim, porque vem nova mentalidade. Ainda fiquei sabendo hoje que vai ser o Léo Condé, o próximo treinador, um rapaz novo, com uma mentalidade diferente da minha, com certeza. Vai sentir saudade de Maceió, mas olha. Como é que não vai sentir saudade de uma cidade dessa, né, Tereza? Eu já falei isso em algumas outras emissoras, eu já morei em 30 cidades no mundo. Em 5 países e 30 cidades. E com certeza, sem demagogia nenhuma, Maceió, se não for a melhor, foi uma das melhores cidades que eu morei no mundo. Marjola, obrigado pela entrevista e boa sorte. Já que você falou que vai voltar, então volte e mande sempre notícias aqui para a gente. Tá legal. Obrigado, Tereza, pela oportunidade. Obrigado ao Júnior de Melo também, meu parceiro. E grande pessoa também, o cara da imprensa, fantástico. Gente nova, com mentalidade nova. Isso que o futebol também está precisando. Valeu, Xará. Grande abraço aí. Gente, isso foi o Boto nas Quatro Linhas. Até a próxima. Obrigado aí, o técnico Mazola, grande figura e boa sorte nesse trabalho que vai fazer lá no Vila Nova de Goiás. Vai voltar aqui em Maceió para encarar o CRB na Série B, no jogo CRB-Vila Nova. Olha, solidariedade e bola na rede. Uma turma esperta lá do Benedito Bentes está preparando uma grande festa para as famílias do bairro. Antes da bola rolar, um momento de oração. Amigos reunidos para mais um ano do futebol solidário do Benedito Bentes. Apesar dessa turma ser peladeira, o árbitro é do quadro oficial. É não, gente, é diferente, é complicado. Realmente, faço mais nervoso. Quando a bola rola, quero saber o que é fé, quero saber o que é ganhar o jogo. Mas a gente tenta levar na experiência para que chegue até o final com tranquilidade e paz. Muitos alimentos foram arrecadados e o principal objetivo era esse mesmo. Esses alimentos que vão suprir a carência de muitas famílias aqui na área do Benedito Bentes, onde tem uma comunidade muito carente. E o mais importante aqui de hoje é arrecadar esses alimentos para o Natal Solidário. Estou muito feliz em participar desse momento aqui. São seis times. Quando começa o jogo, cada um quer fazer o melhor. Eles fizeram a sua parte. Agora tem o terceiro tempo deste jogo. A gente vai montar cestas básicas, como ano passado o Natal Solidário. A gente não teve essa dimensão como teve esse ano. O evento que ganhou credibilidade no nosso bairro, a gente reuniu amigos. Pessoas que vão olhar também fizeram doação. A gente vai montar cestas básicas. A gente tem o intuito de montar 30 até 50 cestas para distribuir, sorteando no dia do Natal Solidário. E quem não participou, ainda dá tempo. Dia 18, 3 horas da tarde. Dá uma ligadinha para o número do telefone 9615 7798. Vai pousar o Papai Noel. A gente está usando o esporte para arrecadar alimento. Está entendendo? A gente está abraçando essa causa. Parabéns à turma aí do Benedito Benz, que está fazendo aí um Natal Solidário para a rapaziada do bairro. Vamos dar uma paradinha aqui no Arena. A gente volta já já com mais informações. A gente volta já com mais informações.